Pra você que gosta desse movimento Pra você que aproveita esse momento Quero ver você que quer subir e descer Vou te envolver pra nunca mais tu esquecer Mostra toda sua habilidade Quica com vontade, senta com vontade Mostra que essa bunda faz bagunça de verdade Fica com vontade, senta com vontade Mostra que essa bunda vai bagunçar de verdade Fica com vontade, senta com vontade Mostra que essa bunda vai bagunçar de verdade Pampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp Bunda foi feita pra bagunçar Pra você que gosta desse movimento Pra você que aproveita esse momento Quero ver você que quer subir e descer Vou te envolver pra nunca mais tu esquecer Mostra toda a sua habilidade Quica com vontade, senta com vontade Mostra que essa bunda faz bagunça de verdade Quica com vontade, senta com vontade Mostra que essa bunda faz bagunça de verdade Quica com vontade, senta com vontade Mostra que essa bunda faz bagunça de verdade 2, 3, 2, 3, 4